Como é que você avalia o nível dos profissionais que fazem mestrado conosco, os mestranos, dentro, claro, do que você conheceu ao longo do tempo aqui na AMBRA? Legal. Bom, quando eu falo na questão do equilíbrio, entre o preço, entre a proposta que a AMBRA traz, obviamente que você acaba selecionando o público que vai frequentar. Então, a gente até comentava isso em algumas aulas, que a gente está num grupo diferenciado, que a gente não está falando numa simples pós-graduação, não estamos falando de um mestrado com formação em série. Então, aqui, de fato, quem está aqui é porque tem know-how, tem bagagem. A gente teve em algumas turmas, praticamente todas as turmas, com profissionais diferenciados em diversas áreas. A gente teve a oportunidade de estudar até com um juiz, o Marcos, tive a oportunidade de estudar com empresários, com pessoas de órgãos públicos. Então, isso engrandeceu sempre o processo de formação. Além das disciplinas, que são muito ricas, a turma se diferencia. Então, quando a gente fala vamos para um mestrado, a gente, de fato, está indo para o fino do fino, que a gente fala, né, é uma parcela pequena. Então, a régua, obviamente, ela eleva. Você não pode chegar com um conhecimento raso sobre um determinado assunto que a turma te engole. Então, ou seja, tem que ter diferencial mesmo. Então, não é uma simples pós-graduação, exige empenho, exige determinação, exige dedicação, para que cada disciplina a gente possa estar acompanhando a turma e entregando todo o conteúdo que a gente precisa e conseguindo aí alcançar o conceito que a gente precisa para poder estar concluindo as disciplinas. Então, é um público diferenciado, viu, Alfredo? É porque aqui há uma seleção, né? Está simplesmente abrindo as portas, ofertando um curso ou uma formação de mestrado com um preço muito baixo, que a gente vê em algumas instituições aí, preços prostituídos. E aqui, então, com essa estratégia, a AMBRA tem sucesso na questão da seleção de quem participa dos cursos. E aí E aí E aí E aí O que é isso?